Antes de começar o vídeo, é o seguinte, atendendo a muitos pedidos, hoje eu vou jogar o Crossfire Aparentemente teve uma super atualização, 2.0, mapas, gráficos e uma porrada de coisa nova O link tá aí no topo da descrição e é o seguinte, eu vou jogar Crossfire entre as 16 e as 18 horas, tá? Então, baixa o jogo, cria uma conta nova pra você jogar comigo, dá tempo ainda Então clica logo no link que tá aí no topo da descrição e vamos jogar às 16 e 18 E talvez das 16 e 18 eu faça live de Crossfire, beleza? Porque tem o vídeo das 15, tem o vídeo das 17, talvez eu tire o vídeo das 17 e faça live, eu não sei Vão ficando aqui de olho no canal, todos os vídeos hoje vão ter esse avizinho Baixa o Crossfire, link aí na descrição, vai logo pra gente jogar junto hoje de tarde Das 16 e 18 é nóis, bora pro vídeo Antes de começar o vídeo, olha isso aí Pois é gente, é o seguinte, o Zé é um produtor de conteúdo aqui pro YouTube, o canal dele é realmente muito bom, eu vou deixar o link dele aí na descrição pra que vocês possam ir lá e conhecer E o Zé me desafiou, senhores, me desafiou pra um mapa de BMX, o meu desafio é bater 8 minutos e 51 nessa pista, eu não testei, tá? Porque eu não sou Drizzy, um salve aí pessoal, lá pra te falar que tá o Patrick, o Renan, o Romulo, o Lancer, o Davi, o Pedro, o Martini e o Pietro Tá de manhãzinha agora, são nem 10 da manhã ainda E aí a gente vai tentar bater o tempo do Zé, eu coloquei em modo fantasma, é um rapaz muito bom, eu gostei do canal dele, o conteúdo do menino é muito bom Mas me desafiou Ah, ah, que desrespeito, senhores Mas tudo bem, vamos lá então, já começa com uma subidona cabulosa Eu não sei como é que passa de muitas das provas aqui dessa pista maluca Mas a gente vai tentar, opa, opa Ih, aqui eu não precisava fazer do jeito que eu fiz não, velho Eu fiz aquele esqueminha pra escalar a parede Eu fui muito na pressa, não precisava fazer isso não Mas dava pra ter acelerado um pouquinho mais, mas tudo bem, conseguimos chegar aqui na primeira etapa, né? Oh, 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 oh Que vacilo, cara Ó, já fiz errado Já não podia ter caído aqui E sabe que é legal? Não tinha como testar a pista e alguém não saber, né? Porque as pistas normalmente estão sempre cheias de patifaria Mesmo se eu não mandar convite, a pista enche Então, vai, não, não para, não para, filha da puta, não para, filha da puta, vai Isso, garoto, agora vamos, vai Agora eu vou levar isso aqui a sério, porque eu me desconcentrei da outra vez Eu apertei o R um pouquinho devagar Ai, cacete, cacete, o final é muito inclinado, mano Caralho, o final é muito inclinado, mano Ai, 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 ai Aê, garoto, consegui, calma Quase derrubei ali a bike, vamos dar aquela aceleradinha Peguei o checkpoint, caímos aqui Ótimo, ótimo, ótimo Eita, cuzão, isso aqui é difícil, hein, mano Vai, 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 filha da puta Boa, consegui, ó Por enquanto, estamos indo bem, são poucas etapas de desafio Mas as etapas são difíceis Eu acho que a equipe precisa vir para cá, né Isso, a equipe precisa vir para cá Ok, estamos indo bemzão Por enquanto, leque, já saí tem um pouco de prima Eu vou evitar até fazer corte Ah, patife trapaceiro Não, ó, estamos em primeiraço aqui já na pista Contra a patifaria que os moleques são os... Ah, não Ai, que agonia Eu estava indo tão bem Cacete, mano Às vezes eu fazer isso direito de novo vai ser muito baixo Tudo bem, vamos tentar de novo Ah, tem um etapa ali que tem que trocar de container, né Eu acho que, inclusive, é essa daqui É a impressão minha Eu não lembro Eu acho que é essa aqui É essa aqui já, né Ih, acho que não era essa aqui não, mano Troquei antes Era um depois ainda Mas tudo bem, ainda deu Deu meio que na cagada Que na sofrência, mas deu Ai, ai Não cai, filha da puta Beleza, foi Tá difícil pra caralho Mas vamos lá Vamos caprichar, velho A gente tá indo bemzão aqui Eu tenho que bater 8 minutos e 51, galera E aí o Zéu, ele fez a galera vir aqui É, mandar a hashtag, né Pati versus Zéu na BMX Então, se eu ganhar A gente vai lá zoar também Ah, não Mano, eu caí duas vezes no mesmo lugar Não, eu já Ai, já era Já perdi Já perdi Não podia ter feito isso Calmou Vamos de novo Ah, mano Caralho, tô bem triste mesmo assim Ai, eu já fiz desafios mais difíceis Mas nunca fiz com o tempo, né O que dificulta tudo aqui É a questão da galera Querer que eu faça isso em 8 minutos E 51 Vamos lá pra Toffs Vamos lá pra Toffs Vai pra Toffs Ai, ai, ai Mano, é legal que Ah Eu que ensinei, né No YouTube brasileiro Como é que fazer essas bodegas aqui Agora eu quero ver também Se eu não vou conseguir fazer essa porra Boa, fiz Ai, ai, cai Não cai Não cai Boa, garoto Pegamos aquele ali Ótimo, ótimo Porque ele tava me dando dor de cabeça Aqui é uma rampinha dessas, ok Eu acho que eu tenho que fazer isso Ok, rapaz Calma Ah, que merda Pô, aqui ficou difícil pra caralho, hein Ó o cara tentando me ensinar a fazer Ó o Lancer Me respeita, rapaz Eu que ensinei vocês a fazer isso Faz um ano já que eu postei um vídeo Ensinei a fazer esse bagulho em pé Vamos lá, velho Ai, cacete Calma Cai essa bike Cai, 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 cai Como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Isso aqui é muito difícil mesmo Calma Eu não sei como é que faz Eu vou lá no vídeo do Zé Eu vou ver como é que ele é feito Ai, cacete Cacete Consegui Tá, calmou Aqui é bem difícil mesmo, né, parça Tá A gente vai pular pra cá Mano, eu não vou conseguir pular ali naquela altura toda ali, mano Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Como é que eu sobe ali? Não dá, gente Não dá pra patifar aqui? Não dá, meu Deus do céu Caralho, que difícil, né, mano Tá, aqui tem que dar uma voadinha com a bike Porque é muito... Já era, travei Travei Não pode travar no mapa, gente Eu tenho tempo pra terminar Que coisa Que agonia, cara Que agonia, cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Errei de novo Ai, que bosta Gente, tá dando desespero Esse negócio de ter tempo é pior do que se eu estivesse apostando a corrida contra o NC aqui, parça Cê é louco Cê é louco, cachoeira Cê é louco, Pereira Funk Cê é louco, Pereira Funk Vai, 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 vai Acerta esse voo Puta que pariu Tem que dar aquela voadinha marota ali Eu não tô conseguindo, velho Que agonia Que agonia Que está me dando isso aqui Que agonia Capricha, patifoide Agora foi Agora foi, beleza Aí, ó Vai Vai, vai de primeira Uá Não dá pra fazer esse salto, gente Socorro Ah Eu tenho que fazer aquele glitchzinho aqui A bike dá uma voadex, né Aquele glitchzinho que a bike dá uma voadex O que a gente bate com a roda da frente E ela pula, né Eu não lembro como é que faz isso Ai, cacete Ô, não dá, mano Eu não consigo fazer isso Puta que pariu Será que eu vou perder nesse desafio aqui? Caralho, eu não consigo É muito alto pra mim aquilo ali Eu não consigo, gente Fudeu Fudeu Socorro, time Socorro, time Eu não consigo fazer aquele salto Eu estou desesperado Faltam 3 minutos Eu fiquei sabendo que essa aqui não é a parte mais difícil da pista De acordo com o vídeo do Zé E eu não sei fazer isso aqui Eu não sei Eu não sei Que merda Ah, olha só, gente Que absurdo, cara O que eu tô fazendo de errado Eu não sei Eu estou agoniado Aê, caralho Ah, errei Olha, galera Já perdi o desafio Tô muito chateado Tô hashtag chateado Mas parabéns pro Zé Que venceu já Eu ainda não desisti Eu vou tentar fazer essa pista aqui Sei lá, até uns 15 minutos Mas é que o problema é que eu realmente não sabia Ninguém aqui sabia fazer isso Se vocês verem, pessoal Ninguém soube fazer E na verdade eu até abri o vídeo do Zé Agora e vi que Quando ele cai nesse negócio verde aqui Ele emenda de tudo E aí ele passa pelo negócio numa só É muito assustador Tipo, você tem que vir aqui na frente Tem que fazer esqueminha aqui De inclinar pra frente Pra trás Dar a voadinha Aí você tem que voar o mais distante possível Cair com a roda da frente E aí você tem que dar Você tem que ir com velocidade daquele verde Pra já cair na segunda caixa E, mano, não sou só eu que travei aqui não Todo mundo travou aqui Tá todo o pessoal que tava na sala aí, ó Conseguiu fazer a primeira etapa Mas ninguém conseguiu fazer Naquele vídeo do Zé Eu percebi que ele também conseguiu E ninguém conseguiu Filha da puta Ele fez o negócio da cagada E aí veio e me desafiou a fazer a cagada Igual Olha, eu caí de cara, velho Então eu não consegui, gente Pois é, eu estou realmente tentando aí Ó, pessoal Fudeu de vez Tá foda O bagulho é impossível É impossível Mano, tem que saber fazer esse esqueminha aqui Que eu realmente não sei fazer Esse me pegou Ó, eu vi que ele vai assim com a roda da frente Ele pousa aqui E ele vai mega rápido aqui, tá ligado? Ele parou na segunda caixa No segundo degrau É impossível Isto é impossível Isto é impossível Eu vou tentar aqui Até os 15 minutos Mas eu já perdi o desafio Já estou triste Já estou chateado Né? Mas tá aí Pelo menos eu aprendi uma coisa nova Né, senhor Zé? O senhor ganhou O senhor ganhou dessa vez Não vai ter volta, né? Porque a vida Ela é assim Uma hora a gente tá comendo Outra hora a gente tá sendo comido Né? Aprenda esse mandamento E é verdade Né? Eu não sabia fazer Gente, me desculpa Mas é isso aí Se você gostou Não, peraí Eu ainda não desisti Por que eu tô dando tchau? Eu não desisti ainda Mas eu tô quase desistindo E honestamente Eu acho que é impossível Tá Vai, 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 vai Ó, aqui não vai dar não Eu já teria que ter feito As duas já Ó, consegui Ah, não consegui Que ódio, gente Caralho Filha da puta Não dá, mano Dá não Ó, o Romulo mandou Que eu sou lindo Muito obrigado, Romulo Você que é lindo Não dá, não dá Eu não vou conseguir Eu quase consegui agora Mas já perdi o desafio, gente Do que adianta? O Zé fez em 8 minutos Aqui, filha da puta Como que o Mike fez Essa budeca Uns 8 minutos, mano? Ninguém tá conseguindo Fazer um negócio Olha Ah, que ódio Dá muita raiva, velho Tô dando rage Tô quase dando rage Vou dar rage kit Eu vou dar rage kit Essa é a verdade Não, não vai rolar, não Vamos tentar mais uma vez Mas assim Eu já estou dando O rage kit louco já Já podem Já podem Comemorar Ah, a Patif deu rage Que trouxa Ô, meu Deus do céu Vai, filha da puta Dá raiva mesmo Talvez se eu Naquela caixa Eu ir pra cima dela E inclinar Talvez dê Vamos tentar Vai Vai, ó Fui Dei aquela voadex Louca Aterrissei bem E Opa Não, não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Pois é Parabéns Parabéns Por ter terminado Esse mapa Filha da puta O canal do céu Tá aí na descrição Vão lá Dar os parabéns Para o garotuzão Que conseguiu Passar desse negócio Enquanto eu Tô aqui Tá duas horas E não consigo fazer Essa porra Meu Deus Eu consegui Calma Aí agora Ah, mas gente Eu não consigo Fazer esse salto Agora Calma Eu vou pulando Devagarzinho Assim, ó Pra me posicionar Mais perto E aí Chega Não dá O mapa é muito difícil Eu não consigo entender Ele fez aquilo ali direto Eu não consegui É isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Vai lá no canal do céu E parabeniza ele Tá, ele venceu o desafio Mas vai ter volta, rapaz Vai ter volta Pessoal, eu dou pra te falei Muito obrigado por terem assistido Um abraço pra todos vocês Prepara a continência Muito obrigado pelo apoio de vocês Os vídeos nessa série Estão com um feedback incrível E esse mapa de bosta Tem que estar lá no canal do céu É isso aí, gente Um beijo na bunda de todos vocês Um abraço Tá fora E valeu Bom, eu vou começar arriscando Então isso aqui Odei Ah, boa, garoto Foi bom, foi bom Odei, odei, odei muito Que droga, nossa Que ódio Bato aqui nesse Não